Hoje a dica é sobre a música Alma de Pampa. A escala dela não é a escala normal do Mi Maior. Eu faço com esses três dedos. Não é essa escala aqui. Não. É a nota Fá Maior. Ok? É a nota Fá Maior. Ok? Aqui em cima você pega o Mi. Ok?